Bem perto da Torre de Londres está o coração da arte de Charles Dickens. Há 200 anos, quando nasceu, esta região da capital britânica era decadente e perigosa. Dickens conheceu a dificuldade do trabalho na região desde cedo. Ao se tornar escritor, foi um dos primeiros a denunciar a exploração dos pobres e das crianças durante a Era Vitoriana. As dívidas levaram o pai de Dickens à prisão quando o escritor tinha apenas 12 anos. Dickens pertence a todos. Ele escreve sobre a Grã-Bretanha e a consciência nacional. Ele teve uma infância muito pobre e sempre se interessou por classes sociais. Respeitava e amava o povo. Isso fica claro em seus romances. Foi nesta casa que Dickens escreveu Oliver Twist, o livro que o deixou famoso aos 25 anos. Ele viveu aqui por dois anos com a mulher e os filhos. Uma vida confortável que contrastava com a escuridão de algumas de suas obras. Muito sociável, Dickens era um verdadeiro dandy. Ele amava receber as pessoas, dar grandes jantares e festas. Gostava de ter os filhos ao redor, assim como a mulher e os amigos, todos conversando enquanto finalizavam o romance. Dickens não era aquele tipo de escritor que se trancava e mandava todo mundo na casa ficar quieto. Havia coisas maravilhosas em sua vida, mas também partes obscuras. Tratava bem a família, mas tinha uma relação adúltera com uma jovem atriz. Uma vida de contrastes interrompida aos 58 anos, mas que deixou um legado literário várias vezes reeditado e que ganhou o mundo do cinema.